Você já quis ser uma pessoa especial? Alguma coisa mudou em você e te deu esses poderes. Oi, o que foi? Nada. Quer dizer, não é nada, é alguma coisa, mas essa coisa não é nada. Eu penso nas coisas e saio falando sem filtro. Muita gente acha estranho. Eu acho que é um dom. Eu mal dava conta de ser uma adolescente. O ensino médio tá vindo. Namoros, patriarcado, preciso me concentrar. Você pode ser um víbrido. Um víbrido ganha poderes aos 13 anos de idade. E os poderes são... Super rapidez? Super força? Explosões de energia? Presas! Voar? Voar? Sério? Esquece voar. Você só flutua. Se você ganhou poderes, também ganhou inimigos. É assim que funciona. Então pode ter alguém atrás de mim. Você tem uma responsabilidade com sua linhagem? Você lucra enquanto eu protejo pessoas. Eu deixo o mundo seguro. Seja muito bem-vindo. A maioria das coisas que a gente procura costuma estar bem ali na frente do nosso nariz. Se sente especial, mas também sozinha. Tipo uma excluída? Essa é a sua história. Ela vai ter que saber a verdade. Não use seus poderes. Você vai ser descoberta. Toda essa história de supernatural tá começando a me apavorar. Eu ainda sou criança. Uma criança víbrida.